No bar com o chefe Gap Uma força de bomba para a doutora Pingar Você é ele? Eu vi a doutora Pingar e a performance dele Você vai dizer, ah, aquele chapéu Esse chapéu não é nada A polícia não é nada Viu o cadinho que ele tem? Na verdade, doutora Pingar, tira o chapéu Sim, senhor O senhor canta Grande música Já acabamos de se enfeitar com o irmão aí Mas doutora Pingar, o problema não é só medo de gás lacrimogênio O medo que eu passei nessa vida Eu sei que vocês sabem que sou tio do aruaro E vocês devem estar a perguntar como se você é bonito É normal O primeiro medo que passei nesta vida Foi quando a minha irmã ligou para mim Disse ele, vem ver o bebê Cheguei no hospital Eu já estava habituado a assistir filmes de extraterrestres E nos filmes sempre falavam extraterrestres um dia de vir na terra E vi o aruaroa Ah, isso de você pensar que feio não casa Está aí, vem o sangue Eu ainda não faço O aruaroa de casar Nhu Chang já casou Mas duvido que esse casamento vai durar muito Do Nhu Chang Um casamento que o noivo vai com espada Dança em karate Não vai terminar O meu segundo medo Foi quando o aruaro já com os seus 16 anos Liga para mim Alô, Aras E ele do outro lado diz Tio Vou participar em um concurso Oh, Aras Qual é o concurso? Bebê bonito Aras O que que eu fiz para ti? Por que você não leva faca de vez e vir me matar? Não fala assim Então estão a ver Você pagou o quê? Maneira que você está lido de chechando isso? Ah, blá Não, chechando o vejo Chechando o vejo Então são esses medos que acontecem na vida Outro medo É um casal? É um casal? Bro Tens bom gosto Agora não sei se posso falar o mesmo dela, né? Dar um erro Pode dar um erro Uma família É uma família? Os três? Família? Não Agora sentaram assim Por que que não puseram aquele escuro no meio? Para, pelo menos Às vezes o racismo começa em coisas pequenas É assim mesmo E ele vai para casa Vai contar para a família Estive a assistir show Estava sentado com quem? Com os mulatos Você é mais quem? O escuro era eu só Põe ele no meio Para pelo menos já doçar a coisa É ou não é? É ou não é? Isso é bonito Ok, vamos fazer assim Eu gosto sempre de contar isso Quando estou aqui no bar com o Gaf Quem é de Nhamatanda aqui? Levanta a mão Nhamatanda Tem alguém de Nhamatanda? Aquele já levantou a mão Sim senhor Fortes salvas de palmas para ele É de Nhamatanda A pessoa de Nhamatanda Você nota por causa de comer Veja Você soube chapa com o gás de Nhamatanda Tudo que se vende na paragem Ele compra e quer comer Aconteceu comigo Eu sentado do lado Niki-naki Comprou Comeu Boro frito Comprou Comeu Ovo cozido Coca-Cola Dois litros de meio Eu pensei em estar com os familiares Era ele só E tudo que comprava Virava para mim Servido Mano E eu Ei 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 Vinhamos para onde? Para a beira Eu perguntei Mano Como é que chama? O nome é Nhamatanda Vê se logo Sai Eu perguntei Joãozinho Você já foi para Maputo? Joãozinho Ah nada É meu sonho Até eu disse Hum Senhor meu Deus Meu pai Faça com que o sonho De Joãozinho Não se realize nunca Porque Se daqui do Chimoio Para Nhamatanda Está com ele assim Para Maputo Não vai pôr fogão No chá Mas é normal Continua assim Sendo de Nhamatanda Gafi Não é só rich E É Cabeçudo Mas é cabeçudo Mas aquela geração Está a estar para alguma coisa Não é normal Eu também sei cantar E vou cantar Uma música nova Ainda não gravei o vídeo A música É intitulada Cunhada E nós vamos cantar juntos Senhoras e senhores Diretamente de Chimoio Para a cidade da Beira Para Abrilhantear o show No nosso Nevanofsky Convosco Elder Melembe E vai cantar a música Cunhada Quem conhece Segue Cunhada Sem cunhada Sem cunhada Cunhada Sem cunhada Sem cunhada Cunhada Se tirar E zucu Da cunhada Fica o que? Fica Cunhada Sem cunhada 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 Sem cunhada Sem cunhada Se tirar Se tirar E zucu Da cunhada O que que fica? Fica Cunhada Sem cunhada 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 Sem cunhada Oh my way Se tirar Se tirar Se tirar O que que fica? Fica nada Agora você vai na surdina Na surdina Aí entrou já em poesia Cunhada Mano está contigo para cá de cu E só se cu terminar mano volta em casa de mamã Cunhada 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 Se tirar Se sair O que que fica? Fica nada Sem cunhada Você que vem com tua cunhada ali repara com desprezo se não tem Ah Você é Herder Está ver esse Herder Quero criar confusão já Isso não é para criar intriga é isso? Sim mas já as pessoas estão a rir hein Não 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 Não